Um suspeito de estelionato foi preso em Vespasiano, na região metropolitana de BH. De acordo com as investigações, ele aplicou o golpe da falsa promessa de emprego em diversas vítimas na região. José Isaías de Oliveira, de 43 anos, foi preso no momento em que aplicava o golpe. Este jovem, que não quis ser identificado, contou que só não caiu na mentira da vaga de emprego, porque foi alertado a tempo. E daí eu achei que descobriu a fraude, né? Descobriu o golpe. Aí foi, aí chamaram, o pastor foi ligado pra nós, a gente vinha aqui na delegacia pra fazer uma queixa, o pessoal correu esse aqui. E desta vez os investigadores não tiveram nem trabalho pra prender o golpista. A ousadia do estelionatário foi tanta que ele marcou o encontro com a vítima bem em frente à delegacia da polícia. Segundo as investigações, José se apresentava às vítimas, a maioria fiéis protestantes, como um obreiro social. Eram oferecidas vagas de emprego em uma empresa de transporte. Ele ligava pras pessoas, os interessados, pedia uma quantinha de dinheiro variando entre 50 e 100 reais, dizendo que seria uma taxa admissional e que essa taxa seria para custeio do exame admissional e dos registros na carteira de trabalho. Ainda de acordo com a delegada, o homem confessou o crime e colocou a culpa no vício de drogas. Ele disse que estava aplicando o golpe por estar passando por necessidade, né, e que ele é dependente químico e que estava usando o dinheiro para o vício, sustentar o vício. O estelionatário, que durante a entrevista pareceu estar bem tranquilo, já foi preso por roubo e tráfico de drogas. Desculpa por tudo. Quando saiu vou trabalhar e devolvo.